Muitos de nós têm a péssima mania de antecipar problemas. Não sabemos ao certo se eles realmente acontecerão, mas gastamos muito da nossa energia prevendo o que, na verdade, não podemos prever. Cada pessoa nomeia esse hábito ou estilo de pensamento de uma forma, mas fato é que isso pode gerar muito sofrimento mental. Por isso, no Chai Terapia de hoje, eu quero conversar com você sobre conclusões antecipadas. Eu tenho uma lista de livros que eu gostaria de ler e um deles se chama Por que as zebras não têm úlceras? Infelizmente, esse livro está esgotado já faz um tempo, mas para matar a minha curiosidade, eu acabo vendo alguns vídeos e lendo alguns textos baseados nesse material. Este livro tem como história central como as zebras se comportam. O autor narra que o único motivo que tira a zebra de sua calmaria e a deixa estressada é quando o leão ou algum predador aparece. A partir desse momento, ela gasta toda a sua energia para fugir e preservar a sua vida. Quando o predador é despistado, ela volta à sua rotina tranquila, estando despreocupada como se nada tivesse acontecido. Eu não sei você, mas eu acho que nós, seres humanos, vivemos de uma forma bem diferente das zebras. Nós vivemos preocupados com os problemas que ainda não aconteceram e com problemas que nem sabemos se vão acontecer. E mesmo que eles aconteçam e nós passemos tranquilamente por eles, nós continuamos a sofrer as consequências, tendo que lidar com a insônia, com a depressão e tantos outros problemas que podem surgir. O nosso cérebro, por mais que ele ame economizar energia, é forçado por nós e pelo nosso estilo de pensamento a gastar energia planejando, arquitetando, desvendando um futuro que ainda não chegou. Pode ser que realmente exista uma ameaça e que realmente teremos que lidar com ela. Mas será que eu não estou gastando mais energia com conclusões antecipadas e ganhando algumas úlceras desnecessárias? Eu sei que não é fácil, eu sei que cada um tem a sua luta e sabe aquilo que está tentando antecipar. Mas eu quero te convidar a lutar uma batalha um pouquinho diferente. Pensa no exemplo da zebra. Ela, possivelmente, já viveu algumas experiências de predadores tentando atacá-la. Mas isso não muda o fato que em algum momento ela está sozinha, aproveitando para andar e descansar por um lugar tranquilo. Imagina se a zebra não conseguisse parar de pensar que em algum momento um predador vai aparecer e por isso ela precisa ficar constantemente em estado de alerta. O meu foco e o meu pensamento precisam ser dedicados muito mais para o aqui e para o agora. Existem situações maravilhosas que você pode viver se estiver com a sua cabeça no presente e não antecipando e tirando conclusões precipitadas. Quantas doenças são causadas por fatores emocionais e que podem ser evitadas se eu aprender a tirar menos conclusões e a viver mais o hoje? Só você sabe analisar e dizer o que você precisa mudar na sua forma de pensar e encarar as situações do dia a dia. Mas eu faço essa reflexão porque a sua saúde mental depende muito da sua mudança de pensamento. Espero ter contribuído para mais uma reflexão na sua semana. Então não deixe de curtir, compartilhar esse conteúdo e eu te vejo em mais um Chá e Terapia. Até lá!